O teste de um milhão de dólares do Mega Brasil 3 é um bom clone do Mega Drive. O teste consiste em rodar o Virtua Racing, que é um jogo que usa um chip DSP 3D para o Mega Drive. Se rodar, ele é bom. Atenção. Rodou, porra! Não, me filma lá, cara. Me filma eu, porra. Rodou! Sensacional, cara! Sensacional! Ae! Rodou! O clone do Mega Drive xoxelento rodando Virtua Racing. Mas rodou ainda brinca! Porra, cara! O Virtua Racing é o jogo mais pesado, ele usa um chip DSP. Tem tempo que tá errado, né? Tem jogos pesados, só com um chip de D2. Eu botei alguns Tarrinos também, que eu joguei o Buxa. Vamos lá, dentro dos boxes. Vamos ver se tem algum Glitcher, né? A primeira etapa que é o rodar, beleza. Agora vamos ver o Glitcher. Eu acho que é mais complexo se rodasse como adaptador, assim, no japonês, americano, do que tem que rodar de Uera, né? E ele não precisa de adaptador, ele roda jogos japonês, americanos e europeus. Pois é, é que ele é tão discreto. Ele tem os 68 mil ali, os 80, o chip da Yamaha. É barato assim, mas ele é mal também. Pois é.